Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera Um novo método Mano que é assustador rapaziada De você estar faturando Muita grana mano Exatamente isso Galera, esse método aqui eu vou falar pra vocês De cara mano Vai da merda Vai da merda Porque é o seguinte Eu vou ensinar vocês Faz quem quer Mano, tá muito fácil disso aqui da merda mano Porque a Rockstar já tá daquele jeito Já tá babando Tá babando Tá parecendo um cachorro raivoso louco E aí sai esse glitch aqui Vai estourar a boca do balão Tô gravando logo no Xbox Que é onde tá precisando de grana Porque no PS4 tem Frozen Money Tem de tudo Tô no Xbox One Funciona pra PS4 também E a parada é o seguinte Mano, a cada uma troca de sessão É quase 2 milhões Na mão fio Então pensa assim Todo glitch que sai Que dá dinheiro na mão Que cai na conta A Rockstar fica babando doido Então mano, faz se você quiser Nem pergunta se vai dar ban Todo glitch que tem dentro do GTA Tem risco de banimento Tem risco de perder dinheiro De reset de conta Então faz se você quiser Eu vou ensinar aqui A parada é sinistra E vai segurando Mano, pra começar Vai ter que tá na sessão pública A parada Você já vai de uma sessão pública pra outra Não tem como É o seguinte Vou até ficar passivo aqui Deixa eu aposentar aqui Deixa eu ficar passivo Pra nós trocarmos as ideias Galera, a parada é o seguinte Tem um requisito aqui, tá bom? O requisito é o que? Você vai precisar ter o escritório executivo Tá? E assim Outra coisa O escritório executivo Você pode ter o mais barato Só que o lucro vai ser menor Agora se você tiver esse escritório executivo aqui Que é o mais caro Você vai ganhar quase 2 milhões de dólares Mano, é quase 2 milhões Por sessão Falta pouquinho Pra bater os 2 milhões Então trocou de sessão É quase 2 milhões Tá bom? Tendo esse 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 escritório executivo aqui É um bug muito louco Que acontece nas vagas de propriedade Vocês vão entender aqui Tá bom? Então galera A parada é o seguinte Olha só Eu Tenho Aqui nas minhas propriedades As 5 primeiras Vai ter que ter pelo menos 6 Vai ter que ter pelo menos 6 propriedades Tá bom? Então aqui ó As 5 primeiras Eu tenho as mais caras Da primeira É a mais cara A segunda É a mais cara Né? Depois dessa mais cara E assim Vai a primeira vaga Mais cara Vai indo A segunda Terceira Quarta Quinta Na sexta É onde vai tudo acontecer Essa sexta aqui Você vai colocar Qualquer propriedade mais barata Eu já estou aqui no esquema Tá bom? Então Primeira mais cara Segunda Terceira Quarta Quinta Então Tem aquela de 1 milhão e 100 Tem a de 985 mil E aí você vai indo Até você chegar na quinta Chegou na quinta Comprou 5 mais cara Nas primeiras 5 Espaço ali de propriedade A sexta Você compra qualquer outra Mais barata É isso Tá bom? Então você vai Você vai gastar 4 milhões e meio de investimento E em duas trocas de sessão Você já recuperou O seu dinheiro Quer botar fé? Então vamos lá Sexta vaga Tá com a propriedade aleatória Que eu comprei ali ó Aleatória Aleatória zona Tá bom? Tô nessa posição do mapa É bom aqui Viu galera? É bom Porque daqui ó Vou vir pra cá ó Vou comprar essa 2 milhões Compro essa 2 milhões Compro essa 2 milhões Compro essa 2 milhões Vocês devem ver que bagulho louco Então tá Ah ó Aqui ó Já é Vamos Vou aqui ó Vou mostrar pra vocês Vou comprar aqui ó Tá bom? Vou comprar essa Em cima da sexta vaga Tá bom? Essa é a sexta vaga ó Comprei Tá bom? Vou vir aqui Estilo Troco de traje Pum Trocou Círculo laranja ali ó GTA Online Encontrar nova sessão Vou cortar já caindo na nova sessão Tá bom galera? Aqui demora um pouquinho Começa a sessão pública Beleza? Ó galera Tô chegando aqui na sessão Tá bom? Então como eu falei pra vocês Eu já deixei Desculpa aí tá? Deixei a minha restauração Em última localização Tá bom? Porque a gente sempre vai restaurar aqui nesse local Comprei aquela dali Vou correr pra da esquina aqui Que já tem outra pra comprar Tá bom? Olha só Vou vir aqui Vou dar uma setinha pra direita Vou confirmar aqui ó E olha lá mano Na sexta vaga véi Dois milhões Vou fazer a troca aqui ó E vou receber o troco ó Um milhão Novecentos e sessenta e oito mil Véi Tá maluco Ganhou Quase dois milhões Vem aqui ó Estilo Troca de personagem Ou troca de personagem Perdão Troca de traje Fez o círculo laranja Vou fazer de novo Pra vocês verem Que bagulho louco Vou encontrar Nova sessão Cheguei na sessão galera Eu comprei essa propriedade aqui agora Vou Correndo pra próxima Aqui do lado Então esse local aqui Tá uma do lado da outra ó Fica vendo Mano é loucura rapaziada Ó Vou dar uma setinha pra direita aqui ó Vou confirmar Mais dois milhão Vou confirmar ó Olha lá ó Ganhei Um milhão Novecentos e setenta mil Vai trocar de traje Vai trocar de traje E aí É só fazer de novo Tá bom? Tem que trocar de traje toda vez E é isso galera Cada troca de sessão Quase dois milhões Requisito Melhor O maior O mais caro Dos Escritório executivo E as cinco propriedades Mais caras Nas cinco vagas De apartamento Onde a cesta Buga E dá dois milhões Cada troca de sessão Vai se você quiser Tá aí Mano Tá ligado Tá daquele jeito Babando Pra pegar É o pé que ela quer É isso aí Vai se você quiser Tô trazendo o método Meu papel É trazer o método Faz se você quiser E meu papel Também é te avisar Pode dar merda Sim Tá cara da bosta Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho